e fala pessoal bom dia seja bem-vindo canal roger na felicidade eu vou estar mostrando pra vocês aí é lá dentro lá os blocos lá do atua que o mercadão de são paulo que nem se está vendo aí aqui eu estou estou no centro da cidade de são paulo bem no centro mesmo ali passa o rio tomando até aí eu fazer as imagens para você lá do mercadão de são paulo aqui que é isso aqui ó pessoal passando tv esses dias aí aí eu vou estar mostrando pra vocês aí o preço das coisas lá pra você está acompanhando aqui você quer um mercado na cidade de são paulo bem no aqui bem próximo aqui já dá 25 entendeu perto da da pajé também e vou estar mostrando pra vocês aqui ó o mercadão pra vocês os preços de lá e vamos acompanhar no canal com a gente aqui ó aqui a variedade é boa viu pessoal a gente vai mostrar pra vocês o preço das coisas e só acompanhando aí o preço aqui no mercado pessoal esse aqui ó o preço aqui no mercado pessoal esse aqui ó o preço bacana aí o pessoal vai tá vamos tá fazendo filmagem aqui o preço aqui tá bem barata aqui a variedade é boa viu pessoal o preço aí bacana aí é legal pessoal 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 aqui é o tipo de pimenta aqui ó o queijo tem salão e tem 39 é o bacalhau aqui pessoal ó a loja aqui bem diferenciado aqui ó o que é bacana e tudo isso lá atrás também ó o que você vai cuidar até maravão você se tem que tomar o que você já bate é bem o que você já tava boa aí a nossa sejava parece que é lá do nordeste mesmo já vai de qualidade aí pessoal coisa boa o que é o que é o que é o que é um pedacinho de cara o que é todo tipo de azeite aqui pessoal a linguiça aqui ó o que é só o que fazer tô na boa o almoço o alho preferido por aí todo tipo de o almoço o almoço o almoço o almoço meu pessoal peixe aí ó o almoço o almoço o almoço o almoço o almoço o almoço aí mercadão fica próximo aqui não sei de são paulo né mercadão esse dia passando tv aí sobre os preços aqui que estava abusivo aí mas também nada disso não só acabei de comprar aqui uma feijoada aqui então é pra todo mundo aqui tem pra todo gosto aqui o peixe pra calhar o peixe o que é carne e para todo todo tipo de pessoas aqui o preço da fruta aqui é só dar uma olhadinha só o que é isso que eu estou fazendo aqui também só estamos dando uma olhadinha aqui nas frutas aqui, mostrando aqui direitinho esse dia foi o pessoal falar aí, do pessoal aí, dos preços aí, mas é isso aí, o preço é esse aí pessoal, acompanha aí todo tipo de fruta aí, a qualidade da fruta aí só dando uma olhada aí menino, mostrar pra vocês aqui, o pessoal que não conhece aí o Mercador de São Paulo aí pessoal, acompanha no canal, o que vocês estão vendo é o preço aí, preço bacana aí preço da espinha, pra quem gosta aí, vinho aí, degustar vinho aí feijão aqui de vinho tá aqui também só mostrando mesmo não, obrigado, só pra mostrar mesmo, obrigado hein então pessoal, aqui ó, ali é, fica a Pajé ó, ali fica a Pajé que nem foi pra vocês, mostrei aqui ó, que é Porto Parque Dom Pedro, fica aqui embaixo aqui ó entendeu isso aí pessoal, se inscreva no canal aí, ativa o sininho aí pra tá recebendo notificações aí e compartilha o vídeo aí com os amigos aí pessoal, obrigado aí Deus abençoe nós aí ó, mais um vídeo aí interessante pra vocês aí, obrigado obrigado